E quem nunca foi problemático Quer atirar a primeira pedra Olha o castelo que nós levantou Vários judas querem ver minha queda O nego veio e me falou Na história tem dois lados da moeda E nesse mundo até Jesus chorou Só não pula do avião sem paraquedas Nós tá cortando de mil cilindrada E na garupa a gata turbinada Meu coração ainda bate sentido baixada Me consertei sem esquecer minha quebrada Sampa é o terror e os bicos são piada Sem deixar raço na minha caminhada Tô de rasante nessa revoada Visando ouro nessa canetada Quem dá na voz é o NK Pele preta afronto os 3K Minha palavra é um tirão de AK Sem tempo de chupassa me H Quem dá na voz é o NK Pele preta é fogo nos 3K Minha palavra é um tirão de AK Sem tempo de chupassa me H Sem tempo de chupassa me H E quem nunca foi problemático Que atira a primeira pedra Olha o castelo que nós levantou Vários Judas querem ver minha queda O nego veio e me falou Na história tem dois lados da moeda E nesse mundo até Jesus chorou Só não pula do avião sem paraquedas Nós tá cortando de mil cilindrada E na garupa a gata turbinada Meu coração ainda bate sentido baixada Me consertei sem esquecer minha quebrada Sampa é o terror e os bicos são piada Sem deixar raço na minha caminhada Tô de rasante nessa revoada Visando ouro nessa canetada Quem dá na voz é o NK E a Coringa dos fluxos Pele preta é fogo nos 3K Minha palavra é um tirão de AK Sem tempo de chupassa me H Quem dá na voz é o NK Pele preta é fogo nos 3K Minha palavra é um tirão de AK Sem tempo de chupassa me H Sem tempo de chupassa me H Sem tempo de chupassa me H Sem tempo de chupassa me H